Na invasão da Normandia, nós fomos avisados que a gente ia ser torpedeado. Os carros cruzadores, tudo apontado para nós. E agora? Eu participei em duas invasões. Participei para os dois oceanos. O meu navio levou o primeiro e o quinto escalão para a Itália. Ficamos sem alimento. Comi uma vez por dia, eu não tomava café alienado. Aí eu vim do Rio de Janeiro, no navio Itapajé. Ele foi torpedeado. Embarquei no navio Itália Oliveira. Ele foi torpedeado. Eu estive no Santarém. Ele esteve preso em Gibraltar. Aí o comandante disse, rapaz, eu não viajo contigo nem, gente. Para não ver que toda vai torpedeado. Na guerra, nós ficamos um ano. Teve muitos colegas que se mutilou, fugiu. Eu vou cumprir o mandato. Aí me apresentei e ganhei a bucha até o dia 14 de agosto de 1945. Aí quando eu cheguei no Brasil, fizemos uma festa. Fomos desfilar na Bahia, Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santos, São Paulo. Fomos desfilar na Bahia, Paraná, 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 Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná 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 Par